Quem não quer ver a sua própria imagem refletida no espelho? Mas quando esse espelho é uma televisão? E quando esse alguém é toda uma região? Na nova programação da UxTV, olhares, vozes e espaços da região da Serra ganham destaque através de um jornalismo atual e de projetos de comunicação com foco na identidade regional. De segunda a sexta-feira, através do UxTV Notícias, o telespectador acompanha reportagens e entrevistas com visões aprofundadas do cotidiano e da sociedade. Uma proposta de jornalismo de difusão de uma cultura de informação consciente e reflexiva. E vem por aí novos projetos em comunicação, através de parcerias com instituições, empresas e organizações que promovem um novo processo de transformação social. Outro projeto que começa a ganhar corpo é a série Lagoas do Sul, formada por documentários que apresentam as pesquisas e trabalhos de campo do projeto Lagoas Costeiras, uma abordagem inédita sobre ambientes e gentes de uma paisagem cultural muito particular do Brasil. E se, além de um espelho, a TV for também uma janela para o mundo? Entre os projetos de comunicação da UxTV está também o primeiro prêmio Janelas da Serra UxTV Canal Futura. É um prêmio para receber, selecionar, premiar e veicular obras de produtores independentes de Caxias e da região. Além do novo programa que estreia em junho. É o projeto Ação e Diversidade, uma parceria entre a UxTV e a Unimed, que dá destaque à cor da cultura local e voz às pessoas que mudam o mundo através das próprias ideias e das próprias mãos. Novos tempos de um projeto de união entre UxTV e o Centro de Ciências da Comunicação, que envolve a parceria entre professores, alunos e profissionais de jornalismo, relações públicas, publicidade e fotografia. Juntos, UxTV e Canal Futura. Novos conceitos no ar. Aí, vem muita novidade por aí. Agora eu quero saber da Mônica, como é que é o modelo de gestão e sustentabilidade, Mônica, do Canal Futura? Pois é, Viviane, a gente tem duas grandes frentes de atuação lá dentro do canal. A gente tem uma equipe, que é uma equipe pequena. Nós temos quatro ou cinco pessoas que trabalham junto com o Lúcia e comigo na gestão do fazer do canal, na gestão não só da TV, mas também do trabalho que é feito nas comunidades. E a gente tem uma pequena equipe que cuida dos parceiros mantenedores da gente ou dos parceiros que vêm até nós buscando desenvolver um projeto especial. Eu diria para você que dentro daquilo que o Jacó já comentou, o professor Isidro, o Lúcia e o João, é um processo também de construção, porque a gente parte do princípio que parceria é o seguinte, todo mundo tem o que dar e o que receber. Então, mesmo os parceiros que ajudam na sustentabilidade do canal, que hoje são 12 empresas, empresas, essas empresas elas entram não só como a contribuição para a sustentabilidade financeira do canal, da equipe, da produção, de toda a parte de engenharia e a parte de mobilização nas comunidades, mas também são empresas que são líderes na produção de conhecimento, conhecimento na área de empreendedorismo, na área de saúde, na área de segurança alimentar, de qualificação profissional. Então, na verdade, a gente vive buscando oportunidades de transformar esses saberes que estão distribuídos e são produzidos dentro das empresas e dessas instituições e como é que isso pode voltar para o canal e, por sua vez, voltar para a população. A gente vive hoje no mundo, a gente acabou de ver uma série de imagens e de tecnologias que estão hoje à disposição de todos nós. É assim que os jovens, é assim que os nossos filhos, é assim que os nossos alunos buscam informação. Então, o objetivo é estar o tempo todo construindo novidades e possibilidades para que haja uma circulação de conhecimento e de saberes. Quer dizer, eu acho que a nossa grande missão é colocar nessa grande praça, nessa rede futura e agora ainda mais fortalecidos com vocês aqui no Sul, o que o Brasil precisa conhecer sobre o Sul, sobre a gente que vive aqui, os empresários que vivem aqui, as universidades e vice-versa. Então, esse é o nosso papel. E os parceiros que trazem para a gente questões como educação financeira, as questões da diversidade, que às vezes são temas talvez mais circunscritos, não temas constantes no canal, eles estão sempre bem-vindos porque, hoje em dia, todos nós precisamos aprender o tempo todo e aprender de uma maneira divertida, atraente. Então, esse é o modelo, digamos, de sustentabilidade. O que cada um pode aportar e de que maneira a gente pode encontrar formas interessantes e atraentes para transformar isso numa coisa que interessa a uma grande rede, a um grande público. Lúcia, e o público da TV Futura é grande, são mais de 68 milhões de brasileiros, é isso? A gente tem um alcance de mais de 80 milhões. 80 milhões, já. A gente tem um público medido, um público fiel, em torno de 40 milhões. Sendo que nós temos 7 milhões de crianças que nos assistem. E, assim, crianças de baixa renda. Isso que é o mais interessante. Muitas delas no Nordeste. Então, você vê que dado interessante, porque muita gente, especialmente, o topo da pirâmide, conhece o canal Futura muito pela TV por assinatura. Não tem ideia que o Futura tem essa penetração, essa capilaridade e essa relevância para públicos que não têm acesso à TV por assinatura ou a uma programação mais variada, mais diversificada de qualidade. Então, é um grande alcance mesmo, né? Sendo que quase 80% do nosso público está nas classes C, D e E. Ou seja, o Futura, atualmente, ele está atuando na chamada base da pirâmide. Que é essa base da pirâmide que está começando a se inserir, né? Tanto no mercado de consumo, mercado de trabalho e, sobretudo, precisa se inserir na educação, né? No campo da educação. Então, o Futura está falando diretamente com essas pessoas. São pessoas que têm, no máximo, até ensino médio, que estão lutando, batalhando, que querem chegar à universidade, né? São pessoas que estão na idade produtiva, que estão entre 16 e 40 anos, nosso maior público. Então, ou seja, eu acho que é o público que faz mais relevância, tanto para a universidade como para a gente, falar, né? É para eles que a gente trabalha. Professor Isidoro, sem dúvida, uma excelente oportunidade aí, essa parceria entre o que você vê e o Canal Futura, né? Com certeza. Acho que, pelo que a Lúcia falou, nós podemos deduzir que o Canal Futura faz jus ao seu nome. Futura, né? Traduzido para o português, a palavra Futura em latim é o plural de futuro. Olha, não sabia disso. Olha como a gente aprende na parceria. Nós temos os futuros aí, porque o futuro é feito por cada um. Se nós temos 80 milhões de espectadores do Canal Futura, vamos ter aí a construção de 80 milhões de futuros. Com certeza. Então, essa parceria com a universidade, ela é muito bem-vinda. Nós temos muito a aprender, vamos aprender muito com vocês, vamos aprender muito, porque não é só a Ux TV, é a universidade como um todo que vai se beneficiar. E não é só a universidade, eu tenho a certeza que é a região como um todo que vai se beneficiar, porque, através do Canal Futura, nós vamos colocar à disposição desses 80 milhões de brasileiros um outro pedacinho do Brasil que é pouco conhecido. E que eu tenho a convicção, vou repetir, que é um modelo, pode ser um modelo alternativo para as demais regiões do país, para o desenvolvimento, como a universidade, esta que é única no país, no seu formato jurídico. Tenho a convicção também que pode ser um modelo, na medida em que ele for conhecido e assimilado, um modelo alternativo para que as nossas autoridades educacionais brasileiras, em curto espaço de tempo, possam duplicar o número de universitários. Muito bem. Agora, André, o futuro aponta para novos programas, como a gente viu nessa reportagem, vem muita novidade por aí, né? É, Vivi, esse encontro é fundamental para toda a equipe da TV, muitos estão aqui, compartilhando aqui esse momento que é de... É um orgulho para nós, né? É de quase de oficialização dessa parceria, e dizer que esse período inicial de alguns meses foi até mais de escuta da nossa parte, da TV, escutar a região, inclusive, para ver e indicar aquilo que é necessário fazer e projetos interessantes que podem surgir, né? Então, hoje, especialmente, a gente já quer convidar e divulgar e socializar com as pessoas pelo menos três projetos que já estão sendo compartilhados, né? E que depois do programa a gente conversa com a plateia, que é uma plateia, sobretudo, acho cheia de ideias e vontades. Esse encontro continua, além do estúdio aberto, né? Mas, pelo menos, lançar para o público que está nos assistindo, em julho, né? Já começa o Ação em Diversidade, que é um programa para justamente mostrar as ações que individualmente e coletivamente e no ambiente corporativo são feitas em diferentes inserções na sociedade, né? Temos um projeto para o segundo semestre, que é o projeto Lagoas do Sul, que é tentar transformar uma pesquisa muito interessante que a universidade tem, junto com a Petrobras, de olhar uma região costeira do Rio Grande do Sul num ambiente único no planeta e transformar numa série de documentários para a televisão, sob o título provisório ainda, mas muito bom, de Lagoas do Sul. O nosso Sul tem lagoas também, né? Os mares de dentro, os mares de fora. E um outro projeto, que nós estamos chamando de Primeiro Prêmio Janelas da Serra, Ux TV e Futura, né? Já somos parceiros nesse projeto também, que seria um projeto para poder receber, premiar e abrir janelas de exibição para produtores independentes, né? Olha, tem muita gente produzindo na região, festivais estudantis, profissionais e também iniciantes que produzem coisas muito interessantes nesse mercado, mas nesse ambiente audiovisual e precisam de janelas de exibição para dar vazão a esse material com critério, né? E com valorização. Então, já fica o convite para esses três projetos, não só para a plateia, mas para o público e a intenção nossa, né? De já realizar no segundo semestre do ano. Eu acho, André, que isso também vem ao encontro do que o João falava, de mostrar a cara da nossa região, o nosso sotaque, né? Eu acho que isso também é algo que se busca no Canal Futura, que se percebe isso, né? Certamente. Essa programação toda só ganha sentido, como eu disse, quando ela é vestida localmente, entendeu? Quando você... Aliás, a programação do Canal Futura, como o Jacob falou, a gente já conversou muito sobre essa programação, ela também tem essa característica, que é uma característica interessante, que ela está formatada em âmbito nacional de maneira que é bastante fácil encontrar os melhores horários de produção local, de inserção local. Então, por exemplo, aqui em Caxias, historicamente, os conteúdos jornalísticos que as pessoas sempre na região assistiram pela UxTV, elas continuam assistindo pela UxTV, em horários, basicamente, todos os mesmos. Por quê? Porque é possível construir esse tipo de articulação entre uma programação nacional e uma programação local. Isso pensando o de lá para cá. Agora, o sentido que a gente está dizendo, nós somos parceiros no projeto Lagoas Costeiras, somos parceiros aí no projeto Janelas da Serra, por quê? A outra mão talvez seja mais importante do que essa do de lá para cá. Quer dizer, quando você é capaz de dar uma dimensão nacional, no caso nosso, ou até internacional, maior para esse tipo de expressão que acontece em cada região, isso fica muito mais interessante ainda e muito mais divertido. Por exemplo, nós temos um programa que é exibido nacionalmente pelo Canal Futura, produzido aqui pela vizinha universidade de Passo Fundo, que é o Mundo da Leitura. E, por interessante, quando você percebe, por exemplo, que a maior quantidade de correspondência que o programa recebe não vem do sul do Brasil, mas vem do centro-oeste, do nordeste, do norte. É um programa infantil, né? Ele é um programa infantil e ele é um programa claramente gaúcho, diria assim, que tem um sotaque local, que tem uma levada local, que tem uma narrativa muito local. Mas quando você vê de onde vem as cartas, vem do Rio Grande do Sul? Não, as cartas vem de Goiás, vem do Mato Grosso. Então, assim, essa possibilidade de você poder comunicar-se com outras diversidades culturais e regiões é uma possibilidade muito interessante, tanto para quem está pensando em uma programação nacional, como para quem está fazendo a programação local e que muitas vezes consegue esse tipo de articulação. Ficar unindo esse Brasil-continente que a gente tem aí, né? Estamos ansiosos por essa produção. Vamos rápido com isso. Professor Jacó, e ela virá, né? Virá, certamente. E aquilo que o professor Zossi colocava, por exemplo, a Lagoas Costeiras, uma pesquisa da universidade maravilhosa, que já produziu material fantástico na área ambiental, educação ambiental. Estamos aí praticamente prontos, mas evidente, precisamos também do apoio da sociedade que acredita nessas causas. Vamos contar com isso para tirar esses projetos aí do papel e mostrar a nossa região, a nossa cara aí para todo o Brasil, né? É isso que a gente espera. Gente, o papo está muito bom, ele vai continuar depois do estúdio aberto. Essa parte está sendo transmitida aí para toda a região da Serra Gaúcha. Gostaria muito de agradecer a Mônica, ao nosso reitor da Universidade de Caxias do Sul, à Lúcia, ao João Alegria, ao professor Jacó, André. E agradecendo os guris do Projeto Coma. Do Projeto Coma, sem dúvida. Que foram escolhidos justamente por representar essa junção de coisas modernas, tradicionais, inovadoras. Essa inovação e a modernidade também. Gente, então vamos encerrar aí com a música do Projeto Coma, o estúdio aberto de hoje. A gente se vê amanhã. Até lá. E aí 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 E aí